Eu te quero sempre mais Tô com sintomas de saudade Estou pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quer me dou Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Não ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Estou pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quer me dou Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem A CIDADE NO BRASIL